Tá de parabéns. Tá podre, ó. Tá mofado. 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 Vamos lá. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Puxa aí para o seu, vai. Desistirinho aqui, ó. Joar. Eu gosto de maracujar e para a porta. Tá ali, acho que eu rasco. Acho que dá para lá. Bastante, né? Grandão, né? Se o cara não for sorrir aqui, dá certo. Se quiser o muro, fecha o muro. Tá bom? Tá bom. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.